Bom, mas vocês lembram que o Dante, multicampeão com a seleção brasileira, esteve em Porto Alegre, participando da abertura da Copa Sojipa de vôlei? Pois é, a gente aproveitou a presença dele aqui e batemos papo exclusivo com ele, falando sobre o momento do vôlei, seleção brasileira e o novo desafio da carreira dele. Um dos principais jogadores de vôlei do Brasil está prestes a enfrentar mais um desafio, jogar no Japão. Eu já fui ao Japão algumas vezes, com a seleção. Joguei só com a seleção, nunca joguei em nenhum clube. Então, conheço algumas coisas, sabe? Já fui lá acho que umas 10 vezes, mas o máximo que eu fiquei lá foi uns 20 dias. Então, quando nós vamos com a seleção, nós temos um dia, um dia e meio no máximo livre para poder conhecer a cidade ou alguma coisa ao redor. Então, eu conheço muito pouco o Japão. E ele já risca algumas paladas em japonês? Acho que é o normal que todo mundo fala, arigato, ou raiô, acho que só. Mas, enquanto isso não chega, Dante se dedica à seleção brasileira. E para quem já conquistou tudo, resta repetir a trajetória vitoriosa antes da aposentadoria com a amarelinha. Reconquistar tudo de novo, é o que falta. Então, Roberto, a gente... Eu falo particularmente de mim. Eu pretendo encerrar minha carreira na seleção, não com vôlei, em 2016, aqui no Brasil, com a Olimpíada no Rio de Janeiro. Mas, até lá, tem um longo caminho. Nós temos Mundial ano que vem, tem Pan-Americana ainda. Mas, eu pretendo, como já estou chegando a uma certa idade, pretendo ir ano por ano. Esse ano, já teve a Liga Mundial, chegamos na final e perdemos a final para a Rússia. E ganhamos o Sul-Americano para ter essa vaga, para jogar essa Copa do Mundo no Japão. Então, a expectativa que eu tenho é de chegar bem o ano que vem no Mundial. Aí, acabou o Mundial, pensa a Olimpíada. Mas, como atleta, quando você entra num ciclo, você só sai daqui a quatro anos. Enfim, vamos ver. Mas, a minha vontade e a minha cabeça é ir até 2016. E, claro, para isso, todo cuidado é pouco. Para olhar, ser, acima de tudo, profissional. Porque você precisa do teu corpo, porque ele é teu material de serviço. Descansar, dormir bem, se alimentar bem e treinar bem. O Bernard, sabe, fala que um dia que você fica sem treinar, é um dia que o adversário está na frente. Então, essa é a filosofia que ele usa e que deu certo. E eu tento pegar para mim essa filosofia dele. Então, eu tento, eu me mantenho, sabe, na minha forma física. E hoje, eu preciso ficar mais ainda mais forte. Porque a idade chega, você não consegue acompanhar os meninos, entendeu? Você vai pelos atalhos. Então, você, eu tento fazer isso, trabalhar bem na parte física. Porque a parte com bola, a gente até consegue fazer um pouco. Um esporte que exige cuidados e que está em constante evolução no país. Ainda, digo, no campeonato da Superliga, ainda pecamos na nossa estrutura. Você comparando aos campeonatos europeus, na Itália, da Turquia agora entrou muito forte, Polônia, Rússia, eles estão evoluindo bastante o campeonato deles. Então, é isso que nós precisamos, sabe, acompanhá-los. Porque material humano nós temos. Isso aí é indiscutível. Nós temos hoje o CT da seleção, em Sacuarema, que é um CT que todo mundo fica impressionado quando vai lá visitar. Então, eu acho que a CBV poderia ajudar, orientar nesse tipo de informação. Então, eu acho que é um coisa que precisa. Porque a nossa base, com certeza, vai suprir aí os que estão saindo. E a dica do campeão para quem sonha em se tornar um jogador profissional é essa. Persistir no sonho. Você tem que criar um objetivo na tua vida. Por mais jovem que você seja, você pensa, poxa, daqui a tanto tempo eu posso estar na seleção. Então, esse aqui vai ser o meu alvo, esse aqui vai ser o meu objetivo. Você vai atrás dele. Isso é, querendo ou não, você vai ser sempre... Você acorda, acorda, dorme, acorda, dorme, pensando justamente no teu foco maior que a seleção. Então, o recado que eu deixo. Não, como você falou, vai escutar muitas vezes aí, pressão vai existir. Técnicos vão falar, poxa, você não consegue fazer isso. No futuro você pode conseguir. Então, é isso. Você persistir, achar que você tem condições de chegar ao nível de qualquer atleta de sessão brasileira e seguir o teu sonho. Não, 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 não.